Música Mais uma receita especial da série de bolos caseiros E esse é especial mesmo, porque lembra a minha infância A minha mãe fazia com frequência e fazia alegria lá de casa Música Esse bolo recebe vários nomes Bolo de nada, bolo econômico, bolo fácil A sua massa é bem simples e econômica E dá pra fazer com ingredientes que facilmente temos na geladeira Eu vou começar a receita colocando no liquidificador Os ovos Música O leite Música A manteiga Música E bater até que misture bem Música Com o liquidificador ainda ligado Acrescente o açúcar E deixe mais alguns minutos Música Música Depois transfira para uma tigela Música E misture aos poucos a farinha de trigo E por último adicione o fermento em pó Música Depois da massa pronta Você coloque uma forma De 24 cm de diâmetro Com o furo central Untada e enfarinhada Música Leve para assar no forno pré-aquecido A 180 graus Por 35 minutos Ou até que a sua cozinha esteja cheirando a rolo Aí já é sinal que o seu bolo já está pronto Retire do forno E deixe amornar para desenformar E enquanto vai esfriando Já deixe seu like Se você está gostando da receita E para você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal E não esqueça de ativar o sininho Para receber as notificações De receitas novas Agora vamos fazer o glacé especial Veja como é simples Em uma tigela Coloque o açúcar de confeiteiro peneirado E o suco de um limão Aos poucos Misture bem Até que fique uma calda grossinha Música Este é o ponto Não pode ser muito líquida a calda Porque senão não vai formar Aquela casquinha crocante sobre o bolo E para finalizar E deixar o bolo ainda mais aromatizado Polvilhe raspas de limão E está pronto Agora é só aproveitar Que tal chamar as suas amigas Seus amigos Para compartilhar essa delícia Espero que tenham gostado Dessa receita Aproveite o seu dia Um beijo Tchau, tchau Música O que se eu puder Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau